Outro estádio nos Estados Unidos virou notícia nesta quinta-feira. A Inter & Co. anunciou a compra dos naming rights do estádio do Orlando City e do Orlando Pride. O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube e do estádio. A casa do Orlando City passa a se chamar Inter & Co. Stadium. O estádio que fica em Orlando, na Flórida, vai receber as partidas da MLS e da NWSL, os principais campeonatos de futebol. Futebol masculino e feminino do país, a partir de fevereiro e março. Além dessa ser a primeira parceria internacional do clube, também é a primeira vez que uma instituição financeira baseada na América Latina obtém os naming rights de um grande estádio nos Estados Unidos. Fundador e presidente do Conselho da MRV Engenharia, o empresário Rubens Menin também é controlador do Inter, da Log Comercial Properties e da CNN Brasil. A reproducció da